Olá, está começando o nosso primeiro Papo Famous. Estamos estreando aqui de Casa Nova, uma casa muito bonita no nosso cenário, um espaço que é todo nosso. Um espaço onde os 497 municípios gaúchos vão ter vez e voz. E Annalise, rede é o nosso objetivo. Nós estaremos em absolutamente todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no seu WhatsApp. Afinal, é no município em que tudo acontece. Eu já estou aqui na internet, vendo aqui nossas redes sociais e acompanhando e é barbada participar, né? Você aí com o seu celular no seu município pode gravar um vídeo mostrando os problemas, as soluções, as festividades e mandar pra gente. Mandar aqui pelo WhatsApp ou pelo e-mail que aparece na tela. O programa vai estrear toda quarta-feira, mas vai estar ali disponível nas redes sociais e a gente vai poder curtir, compartilhar, porque todo mundo tem que participar. Esse programa é nosso. Esse programa é de todos. Todas as prefeituras podem compartilhar e colocar as suas sugestões. Aliás, democratizar o discurso, essa é uma marca forte do nosso presidente Dudu Freire, no qual agora no programa nós mostramos o nosso Papo Famores. Fala, presidente! A nossa gestão está muito feliz por poder proporcionar aos 497 municípios esse instrumento de divulgação, tanto de suas pautas de reivindicações, como também de suas festividades, seus eventos. A potencialidade de cada município desse estado é um instrumento, sem dúvida alguma, de extrema importância e que a gente vai ter um espaço democrático aberto à participação das nossas lideranças. O objetivo é facilitar para o prefeito, para o seu secretário, para prefeito, para a liderança municipal expor o seu problema, expor a sua demanda, divulgar aquilo que é de importante do seu município, fazer com que as pessoas, os demais gestores conheçam a problemática apresentada em todos os quatro cantos do estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida alguma, é uma evolução muito importante que a gente está tendo nesse setor de comunicação da FAMURS e já vem sendo reconhecido pelas demais lideranças do nosso estado. É isso aí, presidente! O nosso Papo Famores de hoje é sobre uma das principais bandeiras da gestão, né, Voltaire? Que é a falta de acesso asfáltico dos municípios gaúchos. Hoje, são 55 municípios sem asfalto, sem acesso e são 57 trechos. Isso aí tira desses municípios que estão praticamente iriados qualquer possibilidade de crescimento e de desenvolvimento. São dados, Annalise, extremamente preocupantes. São 820 quilômetros aqui no estado que não possuem nenhum tipo de pavimentação. E se a gente for considerar o que está em obra, preocupa ainda mais. São apenas seis trechos que, neste momento, estão sendo trabalhados. O vice-presidente da FAMURS, prefeito de Barra do Rio Azul, prefeito Marcelo Arruda, vai nos mostrar agora a realidade do seu município que também não possui acesso asfáltico e ele está desenvolvendo um trabalho na FAMURS justamente de luta desses municípios que não possuem o acesso. E fala agora diretamente do seu município. Olá, amigos! Eu sou Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul. Estamos aqui na região do Alto Uruguai. Barra do Rio Azul é um dos 11 municípios aqui desta região que não tem acesso asfáltico e também está dentro dos 50 municípios no estado do Rio Grande do Sul também que não contam com esta obra de infraestrutura para dar dignidade às suas populações. Barra do Rio Azul, como os outros municípios, sofre desta falta de infraestrutura que dificulta para trazer novas empresas, novos investimentos para facilitar o escoamento da safra. E é por isso que a FAMURS, juntamente com todos os prefeitos, está batalhando para que realmente o estado do Rio Grande do Sul possa ter os seus 497 municípios conectados. Pois esta obra trará dignidade e esperança para todos os gaúchos que residem nesses 55 municípios que não contam com esta obra tão importante para desenvolver as cidades. Com relação aos municípios sem acesso asfáltico, nós criamos uma comissão específica para tratar desse assunto. Esse problema não é um problema apenas dos municípios que não têm acesso asfáltico, mas sim de todo o estado do Rio Grande do Sul. É um projeto, é um problema estruturante. Isso faz com que esses municípios tenham dificuldade em se desenvolver e consequentemente prejudicando o progresso do estado todo. Nós estamos enfrentando esse problema de frente através da criação dessa comissão e buscando a formação de uma rede com apoio da Assembleia Legislativa que já tem criado uma frente parlamentar e também da Secretaria Estadual de Transportes. Formando essa rede, fazendo com que os governantes compreendam a prioridade que é a comunidade pelo menos ter um acesso asfáltico. Terminando com essa injustiça, com milhares de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, nós poderemos, num curto espaço de tempo, resolver essa problemática de tantos anos e que necessita de muitos recursos. Em virtude disso, nós estamos trabalhando também através de um grande esforço junto à bancada federal, a bancada gaúcha federal, para que seja viabilizado aproximadamente 100 milhões de reais através da emenda de bancada já para o ano de 2020. Olha, Nalice, não ter acesso asfáltico no município é uma covardia tão grande que prejudica todos os setores de um município. É a empresa que poderia estar se instalando no município que não vai porque não tem asfalto. É a safra que demora a chegar para sair da empresa, pegar o caminhão e se desenvolver. Enfim, são tantos prejuízos que abalam o município que acabam dificultando, inclusive, a geração de economia desta cidade. Nós vamos ouvir agora o prefeito de Pinheirinho do Vale, Elton Tato, falando sobre estas dificuldades. Olá, nossos representantes do município de Pinheirinho do Vale. Eu sou o prefeito Elton Tato, um município de 4.800 habitantes, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Um município que, infelizmente, não dispõe ainda de acesso asfáltico. 18 quilômetros de estrada de chão para chegar até o município de Palmiti. Nós estamos aqui implorando a você, deputado federal, a você, deputada federal, a vocês, senadores, por favor, incluam na emenda de bancada essa dignidade da comunidade pinheiriense. Um município pujante, um município que tem um potencial turístico fantástico, mas nós não podemos explorar pela falta de acesso asfalto. Nosso município tem 27 anos de emancipação política administrativa. Somos, no estado do Rio Grande do Sul, um dos principais produtores de suíno. Estamos sendo destaque na bovino cultura do leite. Temos um potencial fantástico e produzimos muito grão. Soja, milho, trigo, fumo, enfim. Pinheirinho do Vale é um potencial muito grande. Mas, por favor, senhor deputado, por favor, senhora deputada, senhor senador, senhores senadores, nós precisamos que seja incluído. Nós precisamos de dignidade, nós queremos é trabalhar. E precisamos desse apoio de vocês. Então, nós contamos com vocês. O nosso município, a comunidade pinheiriense regional, precisa muito de que vocês incluam no orçamento das emendas de bancada, a viabilização dos acessos asfálticos para os municípios que não dispõem. Pinheirinho do Vale está excluído, infelizmente, do desenvolvimento por esses motivos. Um grande abraço, pensem com carinho e ajudem a nossa comunidade. Em julho, agora, por atuação da FAMURS, foi criada na Assembleia Gaúcha a Frente Parlamentar em defesa dos municípios sem acesso asfáltico. A coordenação é do deputado Eduardo Loureiro, mas os demais deputados também estão atuando junto para fazer acontecer e para fazer com que essas verbas cheguem nos municípios, né, Voltaire? Pois é, Annalise, um importante evento justamente foi decisivo para que essa verba começasse a vir e se criasse um fluxo de demanda através da destinação da verba federal. Dos 55 municípios que não possuem acesso asfáltico, 32 prefeitos estiveram na FAMURS, faltando 24 horas antes da destinação desta verba de emenda. Teve um encontro com o secretário de transporte, Chovir Costela, com o presidente da comissão dos municípios sem acesso asfáltico, deputado estadual Eduardo Loureiro, e a partir dali, os prefeitos saem da FAMURS, vão até o centro administrativo Fernando Ferrari e pressionam o governador Eduardo Leite. Resultado de tudo isso, a criação de uma nova demanda com a verba que passa agora a vir diretamente de Brasília. E deu resultado. Mais de 18 milhões em emendas parlamentares da bancada federal foram destinadas para os municípios sem acesso asfáltico. Não é o suficiente, mas já é um primeiro passo. O próprio secretário de Viz Costela disse na FAMURS que essa verba inicial vai ser destinada para pavimentar os trechos menores, e isso para beneficiar o maior número de municípios. E é uma conquista extremamente importante para a FAMURS, né, Annalise? Porque começa desde o início da gestão do presidente da FAMURS, Dudu Freire, lá na posse em Bento Gonçalves. Foi um discurso muito forte dizendo que a FAMURS se colocaria ao lado desses municípios que ainda não possuem o acesso asfáltico. No final de setembro, o prefeito Arruda, os prefeitos da comissão da FAMURS sobre o assunto e deputados estaduais que integram a frente parlamentar foram à Brasília buscar apoio da bancada federal. Eles entregaram aos deputados um dossiê sobre a situação dos trechos sem asfalto que totalizam cerca de 820 quilômetros no Estado. Para marcar na agenda de todos, Mobilização Municipalista 2019, a força dos prefeitos gaúchos. Nos dias 25 e 26 de novembro, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, um grande encontro de prefeitos e prefeitas para discutir os efeitos da PEC do Pacto Federativo e outras pautas de interesse dos municípios como repasse da saúde. Presença confirmada do governador Eduardo Leite. Na FAMURS, a Escola de Gestão Pública promove, nos dias 21 e 22, das 9 às 17 horas, o curso Alvará, Aplicação da Lei de Liberdade Econômica, para os gestores se atualizarem sobre as alterações que a nova legislação vai trazer aos municípios. Também no dia 22, outro curso acontecendo na FAMURS sobre ESUS, Informação para Atenção Primária à Saúde. E nos dias 27 e 28, o tema é a gestão de ICMS. No nosso giro pelo interior, muitas atrações. Até o dia 24, domingo, ainda dá tempo de ir a Antônio Prado para aproveitar as delícias culinárias e as atrações culturais da Sexta Fê na Massa. De 21 a 24 de novembro, tem a 5ª Festa e Flor no Centro Municipal de Eventos de Vila Flores. Olá, sou Keila Amizoulo, rainha da 5ª Festa e Flor. Convido você, Dudu, presidente da FAMURS, e os demais prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, para que nos dias 21 a 24 de novembro, venham a Vila Flores prestigiar a nossa maior festa, terra da fé, pão e vinho. Aguardamos a todos. Um forte abraço. E de 22 a 24, a 16ª Festa Internacional do Churrasco no Parque do Gaúcho de Mascostas, em Bagé. Nossa, tem muita coisa legal acontecendo na escola de gestão pública da FAMURS e também pelo interior. Tem festa, tem evento, tem muita coisa legal na FAMURS. Qualificação, informação, tudo o que você precisa. Nosso papo FAMURS está terminando, né, Volter? Nosso primeiro encontro, olha, acho que foi maravilhoso. A gente está esperando você mandar o seu vídeo, para que a gente possa fazer junto esse espaço que é nosso. Porque é essa onda colaborativa que dá o conteúdo para o próximo programa. A gente vai voltar na próxima quarta-feira, contando com as suas informações, com os seus problemas, com a festividade do seu município. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, afinal, esse programa é feito em parceria com você. É no município onde tudo acontece. A gente volta na próxima semana. Grande abraço, estamos esperando o seu vídeo. E aí 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 E aí